Secretário-Geral do Parlamento Nacional FON, pronto, assegura funcionamento administração parlamentar. Secretário-Geral do Parlamento Nacional Edgar Siqueira Martins promete, sem serviço a moto com a estrutura do Parlamento Nacional, pode for assistência ao órgão soberano. Tua minha responsabilidade é secretariado, atua segura funcionamento ao órgão soberano do Parlamento Nacional, lá o dia, pode garante serviço ao deputado Sira, atua lá o Sira Neacnaar. Né, serviço fórum, mas a gente tem que falar, o senhor é bom, a gente tem que falar, assegura funcionamento administração parlamentar, né, para o dia, pode ir com assistência ao funcionamento. Edgar Siqueira Martins, antes de assumir o CNAR, no dar diretor-geral Serviço Corporativo no Finanças e Administração Estatal. Entretanto, Edgar Siqueira Martins, se me pôsse no dar secretário-geral, ou de substituir Adelino Afonso, o mandato tine lima, a juro se tine rihunrua ruanulu recentolu, tó tine rihunrua ruanulu recentualu. Laurindo Razahaba, Zerónimo Mauno, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTTL, e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Sira Selec. Tchau. Tchau. Tchau.